A palavra de Mugeiro é falar do prefeito Antônio, falar dos vereadores, das vereadoras, falar das pessoas que na verdade fazem parte do projeto político do prefeito Antônio. E nós tivemos uma atuação parceira, uma atuação amiga em relação aos recursos carreados para aquele município. Me lembro, me recordo, um exemplo, Patrício, posso até afirmar assim, a Serra do Cabral. Tanto tempo esquecida e hoje as obras naquela serra é uma realidade. Fizemos calçamentos, construímos escolas, construímos praças, carriamos recursos na saúde, repito, na educação. E não posso deixar de dizer que Antônio é um prefeito competente e irá fazer seu sucessor. Até porque Mugeiro não aceita traição. Mugeiro não aceita pessoas que na verdade pensam em fazer sua trajetória política massacrando os outros. Dessa forma, eu e Antônio iremos trabalhar de uma forma ativa pela campanha de Alberto Ferreira, esse jovem dinâmico, esse jovem que vai resgatar mais uma vez a dignidade da população de Mugeiro, continuando a gestão de Antônio Ferreira, que foi uma gestão, está sendo uma gestão de uma forma que a população jamais irá esquecer. Mugeiro hoje é outra, Mugeiro é uma cidade hoje que tem representatividade no cenário do nosso querido Estado da Paraíba. E dessa forma, nós estamos dando a nossa contribuição, a gestão coroada de êxito. E o vice-prefeito, na sua entrevista, me surpreendeu. Disse que a gestão de Antônio é uma gestão coroada de êxito, que ele fez parte dessa gestão. Então, eu acredito que hoje o meu eleitor de Antônio é justamente o vice-prefeito. Antônio Ferreira